E hoje uma satisfação vir aqui fazer aqui uma vistoria, um hospital ligado à história de Santos que foi erguido há décadas atrás pelos estivadores para servir aos trabalhadores que depois ficou perto de 20 anos fechado, um hospital grande que inclusive está sendo ampliado ter uma parte que é nova, não será nem um médio, será um hospital até grande, 223 leitos e a obra está bastante adiantada, foi todinho modernizado, praticamente vai ser um hospital novo para servir a região, servir quem precisa, servir através do SUS.